Agora afasta um pouquinho pra ele chorar, só pra falar, agora afasta, afasta um pouquinho Agora afasta, afasta, parece que ele vai chorar, afasta Vai do choro ao riso em um segundo É esse menino que tava chorando aqui? Era? Era esse menino que tava chorando? É esse menino que tava chorando? Era? Ah, minha mãe Ele vai ficar da susto, mas eu tô vendo Vem, então vem Ponto Ponte agora Agora eu tô feliz Tá feliz agora? Tá? Hein? Tá feliz? Oi, ai, ai, ai Ele sabe que tá filmando? Yeah